Olá galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Pedro e hoje eu vou mostrar pra vocês como enviar o vídeo pro YouTube pra galera ver Então já vamos começar, pera aí, já dê seu like, se inscreve no meu canal e ativa o sininho das notificações pra ser meu inscrito Então vamos lá pro vídeo Bom galera, ó, você vem aqui na sua galeria, sabe? Onde que você pega os seus vídeos? Daí quando você apertar vai ter seu vídeo, ó, eu vou pegar um desses vídeos, ó Vou pegar um Tipo, eu vou pegar esse do Caminho da Coca-Cola que eu já postei Daí você clica no vídeo, não pode ser o meu se você gravou o Caminho da Coca-Cola Ou se você gravou um vídeo de game Daí você, você clica na tela, clica na tela do celular Vai ter aqui, ó, tá vendo? Compartilhar aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó Tá aqui, ó, compartilhar, daí você clica Clicou? É Clicou em compartilhar? Ai, cara Ai, o que que eu fiz? Não! Eu sou muito burro Daí quando você apertar, compartilhar Daí vai ter aqui, ó Youtube, Tik Tok, Discord, Whatsapp Se você quer enviar pro Youtube, aperte Youtube Eu não vou enviar pro Youtube Daí, gente, vai aparecer uma pergunta do seu canal Daí você vai apertar, vai tá aqui em Permitir, mas não tá aparecendo pra mim porque eu já faço vídeo Daí Aqui vai tá, você coloca o seu título Daí coloca a descrição Se você, é tipo, ah, você quer colocar o link do jogo E você vem aqui em Próxima Escreve o seu título, tá galera? Tipo, o seu é de Jogando Bom Air Friends Escreve Jogando Bom Air Friends Ou Jogando Free Fire Aperta Jogando Free Fire Então, galera Daí você aperta aqui, ó Próxima Aperta Daí você escolhe, tipo, é um jogo Que é 16 anos Você aperta aqui Não, é conteúdo para criança Mas se é um jogo, tipo, de 7 anos, 6 Você aperta em sim É conteúdo para criança Esse é de Caminhão da Coca-Cola Pra galera ver Todo mundo pode ver Então você vai apertar em sim Conteúdo para criança Mas se for um jogo meio pesado Um jogo que só adultos podem jogar Aperta em não Em não é conteúdo para criança Daí vai aparecer só conteúdo para adultos Então Daí você aperta em enviar Apertou em enviar Vai estar lançando o seu vídeo aqui, ó Aqui, ó Enviando, deu um, deu um vídeo Daí você espera só um pouquinho Até o vídeo lançar Só que eu vou excluir Você não aperta Você não aperta nesse coisinha, tá gente? Espera Daí você clica aqui Vai estar seu canal Que é Pedro Foda, meu Daí Vocês esperam um pouquinho Daí Se esperar um minuto Vem aqui Ou se seu vídeo é pesa Se seu vídeo é tipo um minuto Ele carrega bem rápido Mas se seu vídeo é com muito minuto É tipo 56 minutos Você vai ter que lançar o vídeo O melhor é Quando você Quando você apertar Para enviar Para o YouTube E estiver enviando Você ir lá na sua galeria De novo Apagar o vídeo Para daí Mais rápido O vídeo não vai ficar Sem vídeo Vai ficar com vídeo ainda Que nem eu Ó meus vídeos aqui, ó Gente, obrigado Vamos chegar aos Cento e cinquenta Inscritos, gente Já chegamos aos Cento e quarenta Muito obrigado Agora só falta Os cento e cinquenta Então, gente Isso foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Já deixem o like Se você Ative o sininho Gente, eu tenho uma meta Se esse vídeo bater É Dez likes E eu alcançar Cento e cinquenta Inscritos Eu vou mostrar meu rosto Nesse joguinho aqui, gente No jogo da cobrinha Vou mostrar meu rosto Então, gente Isso foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal E ative o sininho Das minhas canções Falou, galera